Bom, então vamos lá, continuando, hein? Eu vou continuar a partir de tempo de sangramento, tá? Só para dar uma revisada e para ficar mais registrado aqui essa videoaula. Tempo de sangramento, o que vai avaliar esse item lá no coagulograma? Não sei se vocês lembram, no coagulograma a gente tinha um monte de provas que iam ser avaliadas. Prova do laço, tempo de sangramento, tempo de coagulação, plaquetas, tempo de protrombina e tromboplastina parcial ativada e o INR. Então eu vou falar esses itens aqui para quem perdeu e para ficar registrado para material de estudo, tá? Então a prova do laço, nós já comentamos a aula passada. Você vai pegar o aparelho de pressão, isso se faz clinicamente, para você ver se a pessoa tem fragilidade vascular. Se ela tem algum problema do vaso sanguíneo se romper com facilidade, tá? Então para isso você pega o esfígamo manômetro, coloca, você vai tirar a pressão da pessoa, por exemplo, a máxima e a mínima, você vai aferir a pressão máxima e a mínima. E aí você vai fazer uma média entre as duas. Por exemplo, se a pessoa deu 12 por 8, você vai pegar o 12, somar com 8 e dividir por 2. Aí você teve a média da pressão. Nesse caso 12 por 8, quanto que seria a média da pressão? 10. Daria 12 mais 8, 20, divide por 2, 10. Então você iria insuflar o manguito até 10 milímetros de mercúrio e aí você vai segurar por uns 5 minutos, tá? E aí esse é o prazo para você ver se vai ter rompimento vascular ou não. Se a pessoa tiver com fragilidade capilar, ela vai ter rompimento dos vasos e eles vão se mostrar na pele através de pequenos pontos avermelhados ou arrocheados. São chamados de petequias, tá? Então existem algumas doenças que causam esse tipo de petequia, tá? Ou até mesmo o uso de remédios, né? Que pode deixar a parte do vaso sanguíneo mais frágil. E aí você vai ver em 2 centímetros quadrados quantas petequias formaram. Se formar 5, 10, é normal. O problema é formar 20 ou mais. Aí seria a prova do laço positiva, tá? Então isso que consiste na prova do laço, também chamado de Campbell-Lead, que é uma prova que se faz clinicamente. Outra prova que a gente faz também clinicamente, quer dizer, a prova do laço não tá escrito no hemograma, tá? Não vem escrito, que é você que vai fazer na clínica. Outra prova que você vai fazer que tem a ver com coagulação é o tempo de sangramento, que você também pode fazer na clínica, tá? Não vem escrito também o tempo de sangramento, mas pode vir em alguns laboratórios, tá? Mas o importante é você saber aferir. O tempo de sangramento é aquele tempo que leva entre você fazer um furinho na orelha e esperar parar de sangrar, tá? É o tempo de sangramento. Ele vai formar um tampão hemostático temporário, pra depois ele formar o definitivo. Mas quando ele já forma o temporário, já para de sangrar. Então o que avalia o tempo de sangramento? Ele vai avaliar a quantidade de plaqueta e a função plaquetária, tá? Então quando o tempo de sangramento tiver aumentado, esse tempo tiver alargado, ou seja, demorar mais tempo pra parar de sangrar, significa que a pessoa pode estar tendo problema no número de plaquetas, na quantidade, ou na função dela. Qual que é a função da plaqueta? É agregar uma na outra, tá? Então essa função de agregação plaquetária pode ficar comprometida em algumas doenças ou medicações. E a quantidade de plaquetas também pode ficar diminuída. Então esse tempo de sangramento é legal você avaliar, pra já excluir ou diagnosticar qual condição que tá fazendo isso com o seu paciente. Quando você fura a orelha, esse método chama método de DUC, tá? Então consiste em você pegar uma lanceta, aquelas que a gente vê pra glicemia, né? É uma lancetinha pequenininha, você higieniza a orelha bem com antisséptico, depois você faz uma punçãozinha e aí com papel, tipo papel filtro, você coloca a cada 30 segundos, você vê se ele tá borrando o papel. Quando ele parar de borrar o papel com sangue, significa que é o tempo de coagulação ali do sangramento foi realizado, tá? Então você vê quantos segundos demorou pro sangue ficar estancado e não sujar mais o papel filtro, tá? Então você pode fazer isso pra avaliar tempo de sangramento. E qual é a diferença entre tempo de sangramento e tempo de coagulação? O tempo de coagulação é o tempo que vai avaliar todo o fenômeno da coagulação que o laboratório fez na sua amostra, que você enviou, tá? Ou que o paciente colheu. Então ele vai avaliar tanto o tempo de sangramento quanto o tempo que leva pra cascata e coagulação formar aquele coágulo, tá? Então é o tempo total da coagulação. Então isso daí já vem escrito também no coagulograma. Só alguma ilustração, que tipo de doença que a pessoa pode ter um TS, um tempo de sangramento aumentado? Geralmente ela vai ter o tempo de sangramento aumentado quando ela tiver a doença chamada de Villebrand, que é uma doença que é uma mistura entre o fator de coagulação da intrínseca que tá faltando e também alteração de plaqueta, tá? Então ele vai ter essa alteração nesse tempo de sangramento. E em outras doenças chamada de trombocitopenia, trombocitopenia o que que é mesmo? Lembra do hemograma? Não é a diminuição do número de plaquetas? Então você pode ter uma doença que diminui o número de plaquetas e a pessoa vai ter esse tempo de sangramento aumentado. E também tem gente que usa alguns anticoagulantes, precisa usar alguns tipos de anticoagulante, e mexe com o tempo de sangramento, que a gente viu aí, que é o AAS, o ácido acetil salicílico. Ele, claro que ele é um remédio que usa pra baixar a febre, pra aliviar a dor, mas o efeito colateral dele também é que ele atrapalha a agregação plaquetária. Então ele mexe com a função da plaqueta, mostrando então um tempo de sangramento elevado, tá? Então isso aqui é mais pra ilustrar quando é que o TS está aumentado, certo? E o tempo de coagulação nós já comentamos. Vamos passar agora pro próximo, que é o quê? O tempo de protrombina. O tempo de protrombina, ele vai avaliar a via extrínseca, e a gente chama de TP, tempo de protrombina. Ele avalia a via extrínseca, que avalia o quê? Vocês lembram que a via extrínseca, como é que ela era? A via extrínseca começava ali na alteração do tecido, alteração vascular, na lesão. Qual era o fator envolvido na via extrínseca? Doze. Na via extrínseca. A via extrínseca é aquela via mais rápida, é a via mais curta. Sete. Tinha um fator ali que era o sete. Então, o fator sete, ele é bastante acometido, e depois, junto com o fator cinco, junto com o cálcio, ele vai ativar, lembra? A tromboplastina vira... A protrombina vira trombina. Então, ele vai avaliar a via extrínseca, que consiste no fator sete, basicamente, mas também o cinco. Quando os níveis estiverem normais desses fatores no sangue, você não vai ter nenhum tipo de alteração no tempo da protrombina. Vai estar tudo normalizado. Agora, quando você tiver modificação no fator cinco e fator sete, você vai ter um tempo de protrombina prolongado. Ou seja, demora mais para transformar a protrombina em trombina. Então, para a referência, varia entre dez a doze segundos. Isso depende um pouco do laboratório. Por isso que é bom sempre olhar o valor de referência que aquele laboratório está adotando. E também, se ele der em porcentagem, significa que o normal seria estar entre setenta por cento a cem por cento a atividade da protrombina. Se estiver abaixo de setenta por cento, significa que está com baixa atividade. Então, vai aumentar também o tempo de TP, o tempo de protrombina. Lembrando que é uma via rápida. É uma via que acontece com menos fatores no meio do caminho. Então, ela acaba sendo mais rápida. E ela é usada para avaliar e monitorar os anticoagulantes orais. Por quê? Porque alguns anticoagulantes orais mexem com a via extrínseca. Vocês lembram que tinha alguns fatores dependentes de vitamina K? Vocês lembram que tinha uns fatores dependentes? O fator sete é um deles. Então, se o paciente tiver carência de vitamina K, ou se ele estiver tomando um anticoagulante oral que inibe a vitamina K, essa via extrínseca vai estar muito sensível. Por quê? Porque ela é curta. E ela depende do fator cinco e depende de vitamina K. Se você tiver uma deficiência de vitamina K, ou estiver tomando remédio que inibe essa vitamina K, você vai ter um aumento de protrombina. Por isso que ela serve para avaliar o uso de anticoagulantes que mexem nessa via. Então, para ilustrar valores inferior a 70%, ou vai ter o tempo alargado, vai ter um risco de sangramento. Ou seja, está com o fator com atividade baixa, menos de 70%. Ou o tempo alargado, está demorando para coagular, vai sugerir o quê? Uma insuficiência hepática. Por que o fígado tem a ver com isso? Porque ele produz fator de coagulação, em especial o fator sete. Então, se o fígado produzir menos fator sete, você está tirando o fator sete da via extrínseca. Então, você vai demorar mais para coagular, porque ela é uma via rápida. Se você tira o fator, você está atrapalhando essa via. Então, você vai ter uma diminuição considerável do fator de coagulação sete do tempo de protrombina. Outra situação. Deficiência. Pode falar. Karine, desculpa te interromper. Tem um pessoal que está pedindo para o senhor liberar para eles entrarem. É, acabei de liberar. São mais três, né? Caramba. Muito bem. Se vocês virem que está acumulando, vocês me falam aí, se tiver gente pedindo aí, que eu vou liberando aqui. Eu tenho que monitorar tudo aqui, que isso é meio complicado. Se você tiver deficiência, por exemplo, no fator dois, fator cinco e fator sete, também você vai ter um aumento do tempo de protrombina. Vai demorar mais para sangrar. Por quê? Porque o fator dois é aquele fator que é a qual. Vocês lembram? Vocês estão estudando cascata aí de uma semana para cá? Qual que é o fator dois? É a protrombina? É o da protrombina? Isso. Quem falou? Bruna. Bruna. Bruna, você mandou bem. E você também enviou um trabalho com anexo. Vi lá que parece que deu certinho também a forma que você enviou. Isso. Mandei. Foi bacana. Você foi a única que enviou o conexo. Não que precisasse, mas foi interessante que facilitou mais. Mas enfim, muito bem Bruna, está estudando. Fator dois então, é aquele que é a protrombina, que vai transformar protrombina em trombina. Então, é um fator que vai ser influenciado aí, se você tiver insuficiência hepática. O fator cinco, o fator sete, como nós falamos, e o dez, que são todos eles fabricados no fígado. Então, você tem que ter aí uma condição ruim do fígado para ter esse TP aumentado. Diminuição de cálcio. Será que a gente precisa de cálcio para coagular o sangue? Sim. Lembra que a gente precisa do fator cinco mais cálcio para você ativar o fator dez. Então, que é a via comum. Então, você precisa de cálcio. Se uma pessoa está com pouca concentração de cálcio, ou está perdendo cálcio do organismo, vai ter dificuldade para coagulação sanguínea. Lembra que além da vitamina K estar em baixa quantidade, que a gente tem que repor isso comendo folhas verdes, né? A gente repõe a vitamina K naturalmente. Tem gente que come e ainda assim tem uma concentração baixa de vitamina K no sangue, lembrando que isso pode ser decorrente de uma má absorção do organismo. Então, precisaria procurar o médico para saber por que você está comendo vitamina K e o organismo não está absorvendo. Por que você está perdendo essa vitamina K? Às vezes, é um problema gastrointestinal que você tem que verificar. Certo? Então, você tem que ver também, levar em consideração isso. Não adianta só ter a vitamina K disponível, sendo que ela não é absorvida no organismo. Tá? Perdão. E aqui tem uma outra condição. Você pode ter também a hipofibrinogenemia. O que é uma hipofibrinogenemia? É pouca concentração de fibrinogênio no sangue. Então, ou seja, o seu organismo está produzindo pouco fibrinogênio. Então, isso também vai atrapalhar o tempo de protrombina. Porque o fibrinogênio também mexe com a via comum, com a cascata da coagulação. O uso de anticoagulantes orais, eles podem mexer com essa via, que nós citamos aqui no quadrinho do lado, né? Que ele controla anticoagulantes, essa via serve para isso também. E por quê? Porque os anticoagulantes, eles atacam a vitamina K de uma forma geral. Claro que você vai ter um outro grupo de anticoagulantes que vai inibir fatores da coagulação. Aqui não. Aqui, nesse caso da via extrínseca, você vai ter a competição pela vitamina K. Então, são medicamentos que competem. Se liga com a vitamina K e não deixa ela participar do resto dos eventos da anticoagulação. E alguns anticoncepcionais à base de estrogênio, ou estrógeno, como dizem, também são candidatos a aumentar o tempo de protrombina. Inclusive na gestação. Porque gestação mexe também com esses hormônios, digamos assim, entre aspas, femininos. E o excesso de vitamina K em suplemento, a pessoa fica tomando a mais vitamina K, se ela estiver absorvendo tudo isso, você pode provocar um efeito contrário. Aí você vai encurtar o tempo de protrombina. Por quê? Porque você está disponibilizando mais vitamina K e excitando mais a cascata da coagulação a coagular. Então você pode ter hipercoagulação, que é o indesejado. Porque pode dar chance para formar trombos. Então o excesso de vitamina K através de suplementos não é indicado. Tudo bem? Maravilha. Posso passar? Está acompanhando aí o tempo de protrombina? E lembra que ele avalia a via extrínseca. Que é a via rápida, que é a via alívio fator 7. Então você tem que fazer um resuminho do slide para você estudar. Para depois você conseguir responder qualquer questão relacionada a isso. Tá bom? Vou passar. Olha aqui um exemplo do tempo da protrombina. O que ela vai avaliar? A via extrínseca, que é essa que está exposta aqui. A via extrínseca. Principalmente o fator 7, que depende de vitamina K. Então ela vai mexer com o fator 7 e também o 5. Vai depender dessas duas nessa via. Desses dois fatores aí. Olha aqui como precisa de cálcio e fosfolipídio para acontecer a estimulação da protrombina e virar trombina. Então isso daqui é só para a gente lembrar a cascata da coagulação. Aqui eu cobri a via intrínseca porque ela não é avaliada no tempo de protrombina. É só a via extrínseca. Beleza? Continuando. E o INR? O que era aquele INR? É a tradução de razão normalizada internacional. É um número. Olha, está dizendo que nós vamos ter aqui só 10 minutos aqui. Acho que vai dar tempo de acabar esse slide. O INR avalia a via extrínseca da coagulação também e possui um resultado padrão para qualquer reagente que qualquer laboratório usar. Isso aí foi uma norma dada pela Organização Mundial de Saúde. Então eles fizeram um método padronizado para independente do reagente que usarem do laboratório para fazer esse teste, o resultado vai ser padrão. Então ele serve para monitorar pessoas que estão fazendo coagulação, anticoagulação com uso de medicamento. São pessoas que precisam estar tomando anticoagulante. A referência do INR para uma pessoa normal, ele tem que variar de 0,8 a 1,4. Se estiver abaixo de 0,8, já começa a ter o risco para trombose, está coagulando rápido demais. E se estiver acima de 1,4, por exemplo, 2, 2,5, 3, à medida que você vai subindo esse número, o seu sangue coagula mais devagar, coagula menos. Então quando está abaixo de 1, há risco para a formação de coágulos, trombose, em pacientes saudáveis. Quando acima de 2, o risco para hemorragia pode acontecer em pacientes saudáveis. Por que eu estou falando saudáveis? Porque você pode ter paciente tomando anticoagulante, que é desejável ele manter o INR entre 2 e 3 para o sangue não coagular com facilidade, porque ele deve ter alguma doença que facilita essa coagulação. Então esses são os valores de manutenção e prevenção das doenças tromboembólicas. Então você vai pegar muitas vezes no seu consultório o paciente que está tomando anticoagulante oral, e aí você vai ficar com medo de saber o que fazer. Será que eu posso mexer nesse paciente? Então como é que você vai saber isso? Pega o coagulograma, avalia os tempos de sangramento, de coagulação, e avalia o tempo de protrombina, INR, e aí ele vai te dar. Se o paciente estiver entre 2 e 3, é esperado, porque o paciente que precisa tomar esse remédio tem que manter esses níveis de INR. Agora, se ele estiver com índice muito acima, aí já é risco cirúrgico. Você já deve evitar de fazer cirurgia letiva. E aí, se você tiver índice menor, e o paciente está tomando anticoagulante e está apresentando valor 1,5 a 1, significa que aquele anticoagulante para ele não está funcionando. Não está deixando o sangue dele, entre aspas, mais fino. Então ele está correndo risco. E aí vem um problema. A gente não pode tirar esses remédios do paciente. Você vai falar assim, vou fazer uma extração de dente. Então se o paciente está tomando anticoagulante, eu vou tirar. Espera aí, se você vai tirar o remédio que o médico deu, significa que ele está correndo risco de ter tromboses. E você vai provocar isso. Então diz que se você tirar o aumento, são estudos que dizem, se você tirar o anticoagulante do paciente, ele tem um risco três vezes maior de ter trombose, porque você tirou o remédio dele. Então isso não deve acontecer. Agora eu tenho alguns poucos segundos que vai cair a aula. E eu vou entrar de novo. Então eu vou encerrar essa parte 1 da reunião. E vou entrar de novo para vocês continuarem esse tema. Tá bom? Vai lá, pessoal. Eu vou encerrar, mas volta aí. Tchau, tchau. Falou. Professor, o Alan não está conseguindo me gravar. Estou gravando. Obrigada. Bem lembrado. Quem que falou? Tiago? O Alan não está conseguindo entrar na sala. É, mas ele não está aqui. Não está aí também, não? Não, aqui também não. Então ele deve estar assistindo a live do Pélix. Continua a aula. Fala para ele que eu estou monitorando aqui. Ele não está querendo entrar aqui, pelo menos no sistema. Olha, o Carlos Eduardo. Admiti. Carlos Eduardo, só. Então, pessoal, nós estamos continuando a aula no slide agora de tempo de protrombina parcial ativada. Que avalia a via intrínseca. Estou gravando agora. Então, eu já falei sobre o INR, né? E agora a gente está no tempo de trombopastina parcial ativada. Então, ele vai ter um tempo aumentado quando tem diminuição do fator da via intrínseca, tá? Ou quando você tem um aumento nos inibidores que vão inibir os fatores de coagulação, como algumas doenças autoimune ou anticorpos, por algum motivo, eles estão atacando esses fatores. Em relação ao tempo de trombopastina parcial ativada, que avalia a via intrínseca, alguém tem alguma dúvida? Claro que é um monte de informação, assim, né? Então, a primeiro momento a gente fica meio atrapalhado. Agora que a gente começar a resolver os exercícios, você vai ver que... E pegar um caso clínico que eu trouxe aqui, uns três casos clínicos, você vai ver que não é tão, assim, assustador, tá? Desde que você tenha estudado um pouco antes. Agora eu vou passar, então, a falar um pouquinho sobre as tromboses, ó. Aqui, a pessoa está usando anticoagulante oral para tratar trombose venosa, trombose venosa recorrente, embolia pulmonar, tromboembolismo arterial, prótese valvular mitral. Então, essas são as principais, algumas, né? Das situações em que o paciente tem que usar anticoagulação oral. Pessoas que sofrem desses males, né? Dessas situações ou enfermidades. Pessoa que tem trombose venosa, por exemplo. O INR dessa pessoa deve estar em torno de 2 a 3. Isso é considerado normal no tratamento, no monitoramento de pacientes com anticoagulante oral. Isso é considerado normal. Já no caso de uma situação mais grave, ó, trombose venosa recorrente, quer dizer, não resolveu da primeira vez, não está recorrendo, a pessoa tem que usar aí um anticoagulante para deixar o INR dela entre 2,5 a 4. Então, já tem que deixar um pouquinho mais forte aí a ação da medicação, tá? Você está prolongando aqui o INR. E uma pessoa que tem embolia pulmonar? Quer dizer, o trombo se deslocou para algum lugar e foi parar no pulmão. Embolia pulmonar é grave, muitas pessoas morrem porque foi parar no pulmão, né? Então, você tem que manter um INR de 2,5 a 4 também, valores mais, um pouquinho maiores do que seria uma trombose venosa. E já tem o tromboembolismo arterial, ou seja, tromboembolismo é quando já desgrudou o coágulo, ele está se movimentando na artéria, a pessoa tem esse problema, fica soltando o trombo e percorrendo a artéria. Então, já tem que colocar o INR entre 3 a 4,5. E assim vai, pessoas que têm prótese válvular mitral, né? Aquela válvula no coração, substituiu a mitral por válvula para uma prótese, tem que estar entre 3 a 4,5. Por quê? Porque senão forma coágulo lá dentro do coração, perto da válvula, desenvolve um coágulo e aí esse coágulo pode viajar para vários lugares do corpo. Então, tem que ter o INR com um pouquinho mais de amplitude. Então, é só para vocês entenderem algumas situações médicas que o paciente pode estar na sua cadeira e você tem que estar a par que essas doenças existam, tem que ter ouvido falar isso, pelo menos alguma vez na vida, dessas doenças cardiovasculares, né? Saber que pacientes portadores de prótese válvular no coração são candidatos a ter que usar anticoagulante e você, como profissional, tem que saber lidar com essa situação, saber o que você pode ou não fazer, tá? Olha aqui outras situações. Aqui são valores de referência, tá? Tempo de hemorragia, de 3 a 7 minutos. Aqui é o tempo de hemorragia, aqui seria o nosso TS, né? Tempo de sangramento. Eles consideram de 3 a 7 minutos. Esse laboratório considera normal. Tempo de coagulação, de 3 a 9 minutos. Aquele de coagulação é o quê? É a avaliação da via tanto intrínseca quanto extrínseca. É o tempo total de uma coagulação, tá? Já o TH de hemorragia seria o nosso tempo de sangramento. É aquele da orelha, por exemplo, tá? Que é o diluque. Tempo de protrombina é o quê? De 11 a 15 segundos. E o tempo de tromboplastina parcial ativada é o tempo maior de 25 a 40 segundos. É o que a gente mais ou menos falou aí nos slides anteriores como valor de referência. E aqui nós temos o índice, o INR, né? Os valores de referência também. O INR normal é de 0,8 a 0,9 a 1. O INR menor que 2, ou seja, a pessoa está chegando quase no 2 de INR, é um baixo risco de ter problema sanguíneo. De ter problema de coagulação, tá? Uma pessoa que está com o INR entre 2 e 3 é considerado médio risco, para fazer cirurgias um pouco maiores. O que mais? E uma pessoa que está maior que 3 já é considerado um alto risco. Então a gente deve tomar cuidado e evitar procedimentos eletivos em pessoa que o INR esteja maior do que 3. Então isso já é uma conduta profissional para você fazer. Já é uma referência para vocês. Discrasia sanguínea seriam doenças que alteram a coagulação do sangue, tá? Eu citei aqui na outra aula a hemofilia A, hemofilia B. Lembrando que a hemofilia A é a deficiência do fator 8, né? Ou seja, é uma deficiência na via intrínseca, portanto, que exame da coagulação, do coagulograma, que vai estar alargado? Qual que vai estar alterado, né? Qual o exame que você vai encontrar valores aumentados? Se está faltando o fator 8. Vocês lembram? Não lembro. Então, como o fator 8 pertence à via intrínseca, qual dos exames avalia a via intrínseca? Engraçado, tem gente com o microfone aberto, mas não fala. Tá, tromboplastina? Fala mais um nome bonitinho, inteirinho, para entender. A via intrínseca. Qual dos exames do coagulograma que avalia a via intrínseca? É, tá escrito aqui no slide. Se você ler, você vai conseguir. Ó, tempo de tromboplastina parcial. É o TTPE ou TTPA. Ou seja, não é o tempo de tromboplastina parcial ativada que avalia a via intrínseca, que é a mais comprida? Nela não tem o fator 8? Se você tá com deficiência do fator 8, você vai ter um aumento maior no tempo da coagulação, certo? Então, é por isso que a gente aprende como é que é a cascata. Depois a gente aprende o que o coagulograma avalia, para depois entender agora os casos de doença. Aonde que vai afetar na cascata, para a gente pedir o exame e avaliar o exame certo. Você entendeu? Professor. Fala, Bruna. O Wilker pediu para o senhor aceitar ele aí, que caiu a internet dele. Existe para ele que já está indo. Ok, obrigada. Imagina. Tudo bem, Jairão? Seja bem-vindo na segunda parte da aula, pelo menos aí. Não sei se você estava na primeira. Estava não. Estava não, né? Você é honesto, isso é importante. Bom, vamos lá. Então, a hemofilia A é a deficiência do fator 8. Então, são tendências de sangramento. A pessoa sangra mais. Geralmente, quem é hemofílico já sabe. E é uma doença que, como você vê pelo gráfico aqui, por esse esquema, ele altera o sangue da pessoa em 99,9% dos homens. Então, é uma doença quase que exclusivamente masculina. Você pode ter 0,01% de mulher afetada por essa doença. Mas é muito ou extremamente raro. A doença é de caráter masculino. A maioria dos homens são... Os hemofílicos são homens. Por quê? Porque o gen da hemofilia está no X. E se você olhar depois com calma aqui nesse esquema, você vai ver que quando uma mulher carrega um X só com hemofilia, o homem, quando ele doa, ele doa ou um X ou um Y. A mulher tem dois X para poder doar. Então, ela pode doar aquele gen da hemofilia para um homem. E como ele não tem um outro X para equilibrar, é só Y. Se um gen da hemofilia for para ele, ele já desenvolve a doença. Depois, isso aqui é a parte de genética. Depois que a gente tiver dúvida, eu tiro mais explicações disso. Mas esse esqueminha é ótimo para você entender por que é mais homem do que mulher. E a hemofilia B? Qual é a diferença da hemofilia A para B? A A é deficiência do fator 8. A B é deficiência do fator 9. Entendeu? Ou seja, também é fator da via intrínseca. Portanto, qual é o exame do coagulograma que avalia a via intrínseca? TTP. TTP ou TTPA, né? Tempo de trombopastina parcial ou tempo de trombopastina parcial ativada. Muito bem. Então, você vai encontrar valores aumentados ali nesse exame. Beleza? Então, se você quiser entender se uma pessoa tem hemofilia ou não, você vai ficar olhando o TTP? Aliás, o TP, tempo de protrombina? Não. Você vai olhar mais o tempo de trombopastina parcial ativado. Porque você sabe que é ali que estava a via intrínseca com o fator faltante. E existe uma outra doença, que é a doença de Villebrand. Ela é um tipo de hemofilia, só que ela é um pouco mais grave ainda. Por quê? Porque ela tem deficiência do fator 8, igual a hemofilia A, só que ela ainda tem um agravante. O agravante tem disfunção plaquetária. Ou seja, a função plaquetária dela não funciona adequadamente. E qual que é a função da plaqueta? Não é formar agregação plaquetária? Claro que ela também vai liberar aquelas outras substâncias para iniciar a cascata, né? Mas uma das funções primárias dela é agregação plaquetária. E, ou seja, na doença de Villebrand, a pessoa, além de ter falta do fator 8, igual a hemofilia A, ela vai ter deficiência na agregação plaquetária. Então, ela vai ter motivos plaquetários para ter hemorragia e motivos da cascata, do fator de coagulação, para ter hemofilia. Então, o que vai estar alterado no exame? O TTP, que é o tempo de trombopastina parcial ou ativado, mais o TS, o tempo de sangramento. Lembra que no tempo de sangramento, eu falei que ele está aumentado quando você tem distúrbios de plaqueta, seja na quantidade ou seja na qualidade da função dela? Então, aqui você já consegue encontrar alteração nos dois exames dentro do coagulograma, TS e o TTP. O tempo de sangramento e o tempo de trombopastina parcial ativado. Então, essas são só três doenças que têm a ver com hemofilia e tal, mas tem mais, tem subtipos de hemofilia, mas a base das hemofilias, você vai ver que é quando afeta os fatores da coagulação, 8, 9, ou até, às vezes, um fator plaquetário, como a doença de Villebrand. Entenderam esse slide? Posso passar? Pode. Espero que sim. Maravilha. Deficiência de vitamina K. Você vê que eu já falei antes, agora vocês já estão mais ligados. Deficiência de vitamina K. O que pode causar isso? Ou ela é adquirida pela má absorção, ou seja, a pessoa come vitamina K através das folhas verdes, mas não absorve. Ou ela pode ter diminuição na ingestão de vitamina K através das folhas verdes. O que vai mudar? Você vai ter um aumento do tempo de protrombina, ou seja, você vai ter um aumento no tempo de protrombina que avalia a via extrínseca. Então, lembra que o tempo de protrombina avalia a via extrínseca. Essa via aqui, ó. É a via que depende do fator 7, o fator 5, mais o cálcio com fosfolipídio. Então, você vai afetar essa via, tá? Essa via afetada, aí você fala assim, mas peraí, por que ela é afetada? Eu falo, porque essa via, o fator 7, depende da vitamina K. Se o cara tem pouca vitamina K, o fator 7 vai ficar pouco, não vai ficar ativado. E aí? E aí que você não ativou a via, certo? Aí você poderia me falar, mas peraí, você fala, peraí, mas a via intrínseca, você tem também dois, você tem um fator, que é o fator 9, que também tem vitamina K dependente. Ele depende dela também para funcionar. E você tem a via comum, que precisa de vitamina K no fator 10 e na protrombina. Por que que só vai ter alteração no tempo de protrombina? Por quê? Porque ela é uma via muito, além de ser mais rápida, né, ela é mais sensível quando falta vitamina K do que a outra. Porque a outra, se faltar vitamina K aqui, lembra que a via extrínseca, ela funciona mais rápido e com também eficiência, né? Então, ela vai repercutir no exame um valor mais perceptível do aumento do tempo de protrombina, tá? Então, você quando tiver carência de vitamina K, você vai ter um aumento do TP, do tempo de protrombina, por ela ser mais sensível ao exame. Porque ela, por ser mais rápida, o exame acusa com mais facilidade. Por quê? Porque pode acontecer de você ter carência de vitamina K, você ter uma via intrínseca normal, que não foi muito afetada, foi pouco, mas não tão sensível. Ela vai diminuir, claro, a sua velocidade de formar o coágulo, vai aumentar o tempo para formar o coágulo. Enquanto que a vitamina K, na via extrínseca, ela vai ser mais perceptível. Então, você pode ter um exame de TP elevado, uma via extrínseca elevada, e uma via intrínseca com TTPA, um pouco menos perceptível. Então, você percebe mais a carência de vitamina K no tempo de protrombina, e não no tempo de trombopastina parcial ativado. Agora, em casos severos de muita falta de vitamina K, aí sim você vai ter o comprometimento das duas vias. Então, você vai acusar no exame o tempo de protrombina elevado, e também o tempo de trombopastina parcial ativado elevado. Ou seja, quando tem uma carência muito grave, você vai ter as duas vias bem perceptíveis no exame. Agora, se for uma discreta, falta a vitamina K, quem vai perceber mais é a via extrínseca. Portanto, o tempo de protrombina que vai acusar isso no exame. Deu para entender? Estão vivos? Não. Sim. Doença hepática, nós já comentamos sobre isso. Doença do fígado, o que o fígado comprometido acaba produzindo de menos ou nem produz? Os fatores da coagulação. Então, a gente já entende que doença hepática pode prejudicar o fator 1, o fator 7, o fator 5, e a cascata fica comprometida. Então, é uma doença hepática, uma doença muito comum que atrapalha a coagulação do sangue. Como é que a pessoa tem doença hepática? Pode ser câncer no fígado, hepatocarcinoma, que é o nome do tipo de câncer mais comum. Você pode ter pessoas que fazem uso abusivo do álcool, que detonam o seu fígado com álcool. Então, você tem a hepatite alcoólica. Você pode ter hepatite viral, hepatite bacteriana, hepatite traumática, acidente de carro, vai saber. Então, você tem várias doenças que podem afetar o fígado. E se o fígado ficar comprometido, ele vai também prejudicar o processo da coagulação. Todo o fenômeno, toda a cascata. Certo? E existem doenças que diminuem o número de plaquetas, chamada de trombocitopenia. Lembra? Penia, diminuição. Ah, que pena! Diminuiu. Então, penia é diminuição. Então, trombocitopenia é a diminuição da quantidade de plaquetas. E se você tiver um coagulograma em que mostra que suas plaquetas estão em uma quantidade insuficiente, você vai ter problemas de coagulação. Você vai ter problemas de hemorragia. O que pode fazer o número de plaquetas cair? Drogas como álcool, diuréticos, tiazídicos, podem ocasionar supressão da medula óssea e produzir menos plaquetas. O hiperesplenismo, que é a destruição das plaquetas. O hiperesplenismo é o seu baço aumentado. O baço, ele serve como filtro. Então, ele acaba destruindo. O baço costuma destruir células velhas para dar lugar às novas. No caso aqui, como ele está aumentado, a função dele prejudicou, ele começa a destruir qualquer célula em qualquer quantidade. Então, acaba dando uma diminuição também nos plaquetas. Sabrina, alguma dúvida? Ah, agora eu tenho mais 10 minutos para acabar a aula. Olha que interessante. Já é a segunda parte da aula. Professor? Oi? Então, no caso da filha, tem doenças hepáticas. Então, ele vai ter, consequentemente, uma doença de hemorragia. Sim, se a pessoa tiver uma doença hepática importante, vai atrapalhar os fatores, são vários, e as duas vias vão ficar comprometidas. Então, ele vai ter problema de coagulação. Beleza? Eu não ouvi, Verônica, porque o Ailton, acho que está falando também no microfone ou alguém. Espera lá. Deixa eu ver se eu consigo silenciar o Ailton. Não sei. Vai, fala. Se você achar que o paciente tem uma doença hepática e ele não percebeu, você pede exame de sangue. Você pode até avaliar enzimas hepáticas. Depois é uma outra aula sobre isso. Mas, um dos dados que você pode pedir é um coagulograma, para saber se ele tem comprometimento de hemorragia por causa da condição hepática dele. Você pode suspeitar. Beleza? É uma opção. Mas, depois, a gente fala mais sobre isso quando falar de outros exames, tá? Para avaliação hepática, por exemplo. Não lembra. E aqui nós só citamos, na aula passada, alguns usos de anticoagulantes. São vários tipos, né? E eu não vou muito passar nisso, porque nós já comentamos, tá? Vários tipos de anticoagulantes. Onde que eles mexem, com que via que eles mexem, né? Lembrando só que o ácido acetil salicílico, ele atua na agregação plaquetária, atrapalhando a agregação plaquetária, tá? Então, o AS, o ácido acetil salicílico, ele não mexe na via intrínseca, nem na extrínseca. Então, o TTP e o TTPA não vão estar alterados. Quem vai estar alterado é aquele exame que avalia a quantidade ou função das plaquetas, que é o TS, tempo de sangramento. Aí, sim, vai estar aumentado, porque ele não mexe com as vias, tá? E outros anticoagulantes, tipo heparina, já vai ter reflexo no tempo de tromboplastina parcial, tá? Vai mexer ali na via intrínseca. Os anticoagulantes orais, diferentes da heparina, vão atuar mais e vão ser monitorados na via extrínseca, no TP, que é o tempo de tromboplastina. Aliás, tempo de protrombina, que é a via mais rápida, né? Então, eles vão monitorar por quê? Porque a maioria desses anticoagulantes, eles competem com a vitamina K. E lembra qual via que é mais sensível para a vitamina K? É a extrínseca. Então, você pede um TP para monitorar medicação que interfere com a vitamina K. Então, para cada remédio, você vê que você tem uma via que você vai conseguir monitorar ou perceber a alteração, tá? Então, aqui fica como um registro de algumas medicações. Você vê, por exemplo, medicações mais novas, elas vão se ligar já à trombina ativada, impedindo sua ação. Então, em vez de a trombina agir normalmente na cascata, tem certos medicamentos que vão atuar na trombina e ligar com ela, impedindo com que ela consiga fazer outro tipo de ação. E você tem, por exemplo, a rivaroxabana. Ela vai inibir o fator 10 ativado, tá? Então, ele tem uma maior ação anticoagulante. Por quê? Porque ele vai pegar bem na via comum, no começo da via comum, que é o fator 10A. Então, a rivaroxabana, ela vai atuar bem onde começa a via comum e vai inutilizar ali, vai atrapalhar todo o resto da cascata, tá? Então, ela tem um poder de ação maior. Deixa eu só ver o próximo slide. Aqui, a ação do AS, depois a gente passa isso pra vocês no slide. Olha aqui um caso clínico de uma pessoa que apresentou múltiplas manchas circunscritas, ó, no palato mole. Isso daqui são chamados de púrpuras hemorrágicas. Púrpuras são pequenas manchas circulares múltiplas, localizadas em tecido mole. Então, isso daqui é decorrente de uma trombocitopenia, ou seja, a pessoa tem diminuição na quantidade de plaquetas. Então, a gente tem que ficar esperto com esse quadro, tá vendo? E esse aqui é um caso que eu também peguei. Olha como é que tá a gengiva dessa pessoa, né? Toda ela com púrpuras e sangramento espontâneo na gengiva. Ó, isso daqui significa alteração na coagulação. Esse paciente aqui, ele tinha, descobriu tardiamente que ele tinha leucemia. E ele veio pra mim nesse estado, com hemorragia espontânea. Olha como é que tava aqui a mucosa jugal dele, ó. Isso daqui são bolhas hemorrágicas. Ele tinha manchas, né? Que depois viraram bolhas de sangramento, de hemorragia. Ele tava tendo hemorragias espontâneas pelo corpo, né? Pela boca inteira. Olha o olho como ele tava, ó. O olho amarelado. O que que sugere o olho amarelado? Icterícia. Problemas o quê? Hepáticos, ó. Ele tava com leucemia já com problema no fígado, com metástase e tudo mais. Com problemas comprometendo a função hepática. E com isso comprometeu a função da coagulação. Olha aqui na pálpebra inferior dele, ó. Múltiplas manchas avermelhadas circulares, ó. Isso daqui também são púrpuras hemorrágicas. Então ele tinha isso na boca, nas mucosas, no olho. E esse paciente veio a óbito no dia seguinte que eu pedi pra interná-lo. Porque eu vi que ele tava numa situação grave. Ele internou no dia seguinte e ele faleceu. Então são casos mais graves, né? De problemas de hemorragia. Olha as indicações pra pessoas usarem anticoagulante. Fibrilação atrial. Ou seja, é um tipo de... É um tipo de disritmia. A pessoa tem esse problema, tá? Prótese metálica pelo corpo. É um risco pra dar trombo. Então a pessoa tem que usar um anticoagulante. Tromboembolismo pulmonar, que nós vimos numa outra tabela. Trombose venosa profunda. Aqui faltou o S, né? Venosa profunda. Pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio por um tempo, como o vaso foi obstruído, é importante você usar anticoagulante pra não ocorrer mais obstruções, né? E insuficiência cardíaca também descompensada, você tem provavelmente que usar anticoagulante, tá? Então isso daqui é uma tabelinha das principais indicações que se usa hoje, né? Olha aqui a porcentagem do maior tipo de doença que a pessoa precisa usar anticoagulante. Quase 50% dos pacientes apresentaram fibrilação atrial, que é o primeiro item aqui, ó. Então o caso mais comum de usar anticoagulante é pessoas que têm fibrilação, problemas de arritmia, né? Ou desritmia. Então é importante isso daí. E aqui é uma trombose venosa profunda, né? O que significa isso? Você tem o vaso sanguíneo, começa a formar um coágulo dentro do vaso. Ele pode formar de forma parcial, que oblitera um pouco, mas deixa passar indo o sangue. Ou ele pode fazer um trombo oclusivo, que você oblitera tudo, impede a passagem de sangue. Aí você começa a ter mais sintomatologia, tá? Então a perna começa com o tempo a ficar obstruída, ela vai inchando, ficando avermelhada. Isso quando for arterial, você vai conseguindo ter uma dificuldade na corrente sanguínea. E isso pode comprometer a saúde do indivíduo, tá? Pessoal, faltam alguns segundos, preciso interromper e pela terceira vez eu vou fazer a parte 3, que é a resolução da provinha que vocês fizeram. Então me dá aí 7 minutos, mais ou menos, e eu vou entrar novamente, tá? E aí a gente faz a correção da provinha ao vivo, tá bom? Isso é importante acompanhar para saber como é que vocês vão fazer isso numa prova ou entender casos clínicos, beleza? Já, já eu volto com vocês. Pausa para o intervalo comercial. Gravando parte 3 sobre resolução do exercício e caso clínico, né? Beleza. Estão aqui acompanhando a tela? Estão? Sim. Estão, né? Sim. Quem não cala, consente. Espera lá. Aumentou. Pronto. O que é o seguinte? A primeira vez eu quero mostrar para vocês o que é um coagulograma. Como é que ele vem? Ele vem dessa forma aqui, ó. Ele vem com o nome do paciente aqui em cima, é que eu apaguei, tá? Para não ficar, evidentemente, colocando o nome de paciente. E aí o coagulograma, ele vem assim, ó. Contagem de plaquetas. Ele já me dá a quantidade e o valor de referência. Tá? Como é que eu avalio o hemograma? Passo a passo. Eu comparo o valor primeiro com o de referência. Depois eu vou interpretando, tá? Contagem de plaqueta não aparece também quando a gente pede o hemograma? Sim ou não? Lembra que no hemograma você tem avaliação da série vermelha, avaliação da série branca e plaquetas? Então a plaqueta também aparece no hemograma, mas como você pediu um coagulograma, também vem plaquetas, tá bom? Então a contagem de plaqueta deu aqui 260 mil. E aí? Tá dentro, tá fora? Vamos ver um zoom disso aqui, ó. Na casa não. Tá dando pra ver melhor? Tá dando pra ver aí, não? Tá, né? Ó, contagem de plaqueta, 260 mil. O valor de referência é de 150 a 450 mil. Então está? Ok. Dentro, certo? Então ele tem quantidade de plaqueta o suficiente, beleza. Tempo de protrombina. Isso aqui é a realidade, gente. É paciente e nós estamos avaliando juntos, tá? Como é que eu avalio o caso? Contagem de... Tempo de protrombina. O que que avalia o tempo de protrombina? Que via que ele avalia na cascata? É assim que avalia. Eu fiz uma pergunta. Via extrínseca? A via extrínseca? Fantástico. Por quê? Porque tempo de protrombina tem um nome menor. Então você avalia a via menor. Que é a via mais rápida. A via extrínseca. Então tá dando 12,60 segundos. E aí? Compara com o valor de referência. O que que significa? Que tá abaixo. Tá quanto abaixo? Muito ou pouco? Pouco. Tá 0,40 menos, né? Quer dizer, pouquinho abaixo. Quando? O que que significa? O tempo tá um pouquinho antes do que deveria? Que tá coagulando mais rápido ou menos rápido? Ou mais devagar? Mais lento ou mais... Tá coagulando mais rápido ou mais devagar? Mais devagar. Mais rápido. Mais devagar. Se o 13 seria normal, tá um pouquinho abaixo, ele tá mais devagar? Mais devagar. Então ele tá coagulando com menos tempo do valor ou mais tempo do que o valor tá mostrando? Menos tempo. Se tá em menos tempo, tá mais rápido. Ele tá coagulando um pouquinho, 0,4 segundos mais rápido que normal. Ou seja, tá com problema de hemorragia? Tem risco cirúrgico? Não. Não. Ele tá coagulando até um pouquinho rápido demais. Mas é pouquinho. Beleza. Considero isso sem grandes problemas, tá? Atividade de protrombina. Ou seja, aqui ele tá te dando a porcentagem de quanto que tá eficaz a protrombina. A protrombina tá 100%. Qual que é o valor de referência? De 70 a 100%. Ou seja, a atividade do fator protrombina tá boa, tá ótima, tá 100%, sem problemas. INR tá 1. E ele não colocou quanto que é o referência do INR. Mas vocês lembram? Se 1 é normal? 0,4 é normal, né? 1,4. O 1, de 0,8, 0,9 a 1,4 é normal. Aqui tá 1, tá perfeito. Certo? Então o INR sem problema de sangramento. Esse ISI é um outro tipo de norma. Eu não citei. Às vezes o laboratório põe, às vezes não põe. Tempo de tromboplastina parcial. Avalia que via. A via intrínseca. A via intrínseca. É um nome maior. Avalia a via maior, mais longa. E a via intrínseca. Olha, tá dando 27 segundos. Qual é o valor de referência que esse laboratório considerou que é normal? 20 a 40? Não. Até 40. Isso. Até 40 segundos ele falou que é normal. Então, meu amigo, 27, tá antes de 40, tá normal. Moral da história, esse paciente pode ser atendido, fazer cirurgia, seja lá o que precisar? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tá beleza. Então, esse aqui é um caso de um coagulograma normal. Vamos ver um outro? Olha esse aqui. Clonazepam é um medicamento possível para síndrome do pânico. Você sabe que eu estou com síndrome do pânico? Errei a pressão. Você sabe que eu estou com essas duas coisas. Quem que está com síndrome do pânico aí, minha gente? Tomando clonazepam, velho. Não entra em pânico não. O coronavírus vai passar. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui tem duas folhas em épocas diferentes, uma em cima da outra, de um coagulograma. Eu vou dar um zoom aqui. A folha de cima está me mostrando, é que a foto não pegou tudo, tá? Mas a folha de cima está me mostrando aqui. Tempo de protrombina. E aí embaixo, tempo de tromboplastina parcial ativado. Tá vendo? Então, isso daqui é um outro jeito que o laboratório manda para você. E outro laboratório. Então, você tem que estar agora com o jogo de cintura para saber interpretar em qualquer laboratório que seja. Beleza? Vamos lá. O INR dela está bem alterado, né? É, eu não... Tempo de protrombina. Vamos ver o seguinte. Tempo de tromboplastina parcial. Quanto que deu aqui, ó? O tempo de tromboplastina parcial ativado? Quanto que deu aqui, ó? Você enxerga? 64 segundos, quer dizer, passou de um minuto. Qual que é o valor de referência para o TTP-A ou TTP? É 40. De 24 a 40. Então, o que você achou? Esse paciente aqui está com prolongamento no tempo de tromboplastina parcial ativado. Ou seja, está demorando para coagular ou está coagulando rápido? Demorando. Está demorando. Está demorando. O tempo está acima do normal. Ou seja, é um paciente que está com algum tipo de sangramento, algum tipo de facilidade para hemorragia, né? Agora, a tromboplastina parcial ativada, ela avalia via intrínseca, não é? Que ri! Será que essa paciente... Olha como é que é o raciocínio. Será que essa paciente pode estar com deficiência em algum fator de coagulação da via intrínseca? Qual eu sei que ele não teria? Qual é o fator que está preservado, que eu sei que não tem problema? O fator 7, que é o da via extrínseca, que está normal. Agora, o da via intrínseca... E aí? Nesse dado aqui, está mostrando que tem problema na via intrínseca. O que pode mexer com a via intrínseca? Alteração de fatores de coagulação da via intrínseca? Ou o que mais que pode alterar a via intrínseca? Para estar prolongado aqui? Isso é raciocínio. A falta de vitamina K também? A vitamina K mexe mais com a extrínseca ou com a intrínseca? Com a extrínseca. Então, não é o caso que a gente está olhando aqui. A gente está olhando a intrínseca. Então, tirando os fatores de coagulação, que pode estar um deles faltando, o que mais pode estar alterado que está dando um prolongamento no tempo de trombopatina parcial ativada? Não depende só de fator. Tem mais alguma coisa ali que pode estar acontecendo, que está aumentando o tempo de coagulação na via intrínseca. O que poderia aumentar? Pacínio de coagulante, professor? Pode estar usando um anticoagulante. Qual anticoagulante que mexe com a via intrínseca mais comum? Marivan? AS? O AS vai mexer só com o TS. O AS não mexe com a via intrínseca nem a extrínseca. Lembra que o AS mexe com o tempo de sangramento, que é o fator plaquetário? O parnapim... Pessoal, a heparina vai afetar nessa via. A heparina. Ela ativa mais. Agora, os outros, Marevan, que é a varfarina, que mexe com a vitamina K, vai afetar mais a extrínseca. Está vendo como você precisa agora treinar isso? Guardar essas vias e saber onde o anticoagulante vai atingir? Então, talvez ela esteja aqui usando heparina para alterar a via intrínseca. Mas olha o tempo de protrombina aqui em cima. Tempo de protrombina. Está dando quanto aqui? 42,7 segundos. Você está vendo que aqui não veio o valor da protrombina? Em segundos? Mas você acha que está abaixo? Sim. Ou que está alto esse valor? Está alto. Está alto. Está alto, porque a protrombina não vai avaliar a via mais rápida, a via extrínseca? Quanto tempo demora a via extrínseca para acontecer? 10 a 20. 10 a 20 segundos. 42 segundos. Quase o dobro, né? Mais que o dobro. Então, ela está com problema na via extrínseca e está mostrando que a atividade da protrombina está só em 17% quando o normal era para estar funcionando de 70 a 100 ou 120%. Está 17 só. Então, ela está com problema de protrombina, problema na via extrínseca e na via intrínseca. Então, ela está mexendo com os dois. O que pode mexer com a via intrínseca e a extrínseca de uma forma mais severa? Lembra que nós passamos slides mostrando o que pode afetar cada via ou as duas vias. O que você acha que pode estar acontecendo com a pessoa? A parte hepática? A parte hepática pode afetar os fatores da coagulação. Pode ser. Leucemia? Qual a outra? Leucemia. Não, não. Leucemia é uma doença que afeta... A pessoa teria um monte de... Toda a enfermeira. A leucemia avançada... Lembra que eu falei que o paciente morreu no dia seguinte, né? A leucemia avançada mexe com a coagulação porque comprometeu o fígado, tá? Agora, mas a gente passou uma condição diferente. A doença está tentando entrar. Pronto. O que que pode mais mexer com a via aí, com as duas vias? Eu sou a doença de Villebrande. Hein, professor? Como? Não ouvi. O professor falou referente à doença de Villebrande. A doença de Villebrande, ela altera o tempo... O TTPA, que é a via intrínseca pela falta do fator 8, e o TS, tempo de sangramento por causa da plaqueta. Lembra, tudo que envolver plaqueta na quantidade e na função, o que altera é o TS, tempo de sangramento, e não mexe com a cascata de coagulação. Tudo que for referente à plaqueta, não oferta a cascata da coagulação, tá? Tá faltando um favor que nós falamos aqui, que pode... Professor, o que me chamou a atenção nesse coagulograma é esse INR, 4,32. Que lá no esquema que você já passou... Não, 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 mas você tá olhando, peraí, estamos avaliando a folha de cima. A de baixo, daqui a pouco nós vamos nela. Porque são momentos diferentes, ó. Uma foi feita em 26 do 4 de 2019, e a outra foi feita 1 do 5 de 2019. Um pouco menos de um mês depois. Vamos avaliar primeiro a folha de cima. E aí? Eu quero saber o que mexe nas duas vias, além do problema hepático que foi citado, que mais problema pode acontecer para afetar as duas vias. E foi dado agora, os fatores que alteram as vias. É o fator 7. Não, então, quando a gente fala fator hepático, né? Pode afetar todos os fatores, porque as duas vias estão afetadas. Então, não adianta você falar o fator 12, o fator 11, o fator 9, o fator 5, o fator... Todos estão. As duas vias estão afetadas. Então, não adianta ficar citando uma por uma. As duas vias estão comprometidas. Pode ser, então, fatores da coagulação, mas também pode ser outra coisa, sem mexer nos fatores da coagulação, que deixou as duas vias assim. Vocês falaram sobre o anticoagulante, mas a heparina mexe mais na via intrínseca. Só se ele tivesse dois anticoagulantes, um que mexe na via intrínseca, outro na extrínseca. Seria uma possibilidade, mas não é o caso. O anticoncepcional mexeria só em uma via. Tem que estar mexendo nas duas. Eu vou falar aqui, porque se não o tempo vai estourar. Vitamina K, quando ela está faltando um pouquinho, mexe a via extrínseca, que é mais sensível. Quando a vitamina K tiver muita carência, afeta as duas vias. Eu falei isso também. Então, essa aula está sendo gravada, acho que gravou também. Vocês depois assistam para relembrar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Avaliando um caso real de coagulograma. Estou vendo as possibilidades. É claro que isso aqui resolve muito rápido. Se eu chegar a virar para a paciente e falar, a senhora está tomando anticoagulante? Qual? Se ela falar heparina, eu já sei que está afetando a via intrínseca. Se ela falar marevan, eu sei que afeta a via extrínseca. Mas aí eu vou ver por que está afetando as duas. Aí eu vou ver se tem falta de vitamina K, se tem outros problemas. Tudo bem? Agora vamos ver o valor de baixo. Olha aqui. Opa. Professor. Fala. Espera aí. No caso, era a vitamina K que travou aqui. Não, não. Vitamina K é uma possibilidade. A gente não está ainda aqui fechando o diagnóstico. São fatores que a gente está imaginando para depois pesquisar na paciente. Como é que eu pesquiso? Eu tenho que depois pesquisar a quantidade sérica de vitamina K no sangue. Aí eu peço outro exame. Então, você vê como a coisa vai se ramificando. São raciocínios que a gente está fazendo agora. Vê aqui embaixo. Tempo de protombina. Aqui foi um tempo depois. O tempo de protombina ativada, que avalia a via intrínseca, está 42,3 segundos. Ou seja, está acima do normal ainda, depois de um tempo. E a atividade de protombina, que estava 17%, agora um mês depois quase está 18%. Aumentou pouco. Continua com problema. E o INR dela está 4,32. Ou seja, é um INR elevado. Mesmo que ela está usando algum anticoagulante, que atue nas duas vias, o que eu acho improvável. Ela pode estar usando um e ter outro problema com outra, para afetar as duas vias. Realmente tem que ser reavaliado e ela está em compensação. Então, são casos mais reais que a gente tem que pensar. Beleza? Então, aqui é tempo de protombina e aqui embaixo o tempo de tromboplastina parcial ativada. 68,3. E aqui o INR, a relação deu 2 aqui. Não, aqui esse 2 é outra, é outra relação. O INR está aqui em cima. Então, você vê, às vezes, dependendo como o laboratório põe para você, dá uma confusão aqui. Você tem que ver com calma. Ver os itens que você sabe, que você conheceu, para você conseguir interpretar. Então, ela está com problema nas duas vias e problema com o INR. Então, você já evita mexer nesse paciente para não ter problema. E aqui, só para finalizar a parte de caso clínico, olha um outro resultado de outro laboratório. Coagulograma. Olha como é que vem aqui. Tempo de sangramento. A pessoa está com 2 minutos. O normal é de 1 a 5 para esse laboratório. Então, está dentro. Tempo de coagulação, 6 minutos. Vai de 5 a 13. Está normal. Contagem de plaqueta, 219 mil. Está normal. Está dentro do esperado. Prova do laço. Olha, eles fizeram prova do laço lá no laboratório. Deu negativa. Ou seja, não deu fragilidade capilar. Tempo de protrombina. Atividade de protrombina. 20 segundos. O normal, 12 segundos. Então, está um pouquinho elevado. Ou seja, aqui é o tempo de protrombina. Ou seja, está um pouquinho elevado. Que via que está alterado aqui? A via? Extrínsega. Extrínsega. E aí, a atividade da protrombina está em 44%. Devia estar 70 a 100. Está 44. Está com atividade baixa de protrombina. Então, é esperado que esse paciente tenha um pouquinho mais de sangramento. Demore um pouco mais para parar. E aqui, a tromboplastina parcial ativada está com 58 segundos. Sendo que ele aceita aqui até 43 segundos. Então, também está um pouco acima. Então, tanto a via extrínseca quanto a intrínseca estão com aumento um pouco de... Estão com aumento do tempo para formar o coágulo definitivo. Então, pode ser um caso também que envolva vitamina. Que pode estar mexendo com as duas. Uma A-vitaminose. Uma diminuição da vitamina K. Pode ser uma parte por uso de anticoncepcional. E a outra por vitamina K. Pode ser algum problema hepático. Pode ser várias coisas. O importante é que os valores... Aqui... Cadê o INR? O INR está aqui. Só que está ao contrário. Em vez de estar escrito INR, está RIN. Está 2,02. Ou seja, provavelmente esse paciente está usando anticoagulante. Porque ele está afetando o INR e eles estão monitorando para ficar em torno disso. Ou seja, está um valor de INR aceitável por alguma patologia que ele possa ter. Está dentro do controle. Então, dá para você fazer procedimento com o INR de 2 e pouca alteração? Pode. A gente vai ver isso agora. Conduta profissional. Exodontia simples de um elemento. Se o INR tiver menor ou igual a 4, até dá para você fazer. Olha, até 4 INR você até poderia fazer se for um elemento só. Exodontia de terceiros molares ou exodontias múltiplas que envolve uma cirurgia um pouquinho maior, o INR é desejável que esteja menor ou igual a 3,5. Ou seja, um pouquinho menos. Caso em que se espera grande sangramento, aí é melhor o INR estar abaixo de 3. E não realizar nenhum procedimento cirúrgico se o INR estiver maior do que 5. Ou seja, 5 para cima não realiza nenhum procedimento. Peça para o médico reavaliar e o médico mudar a dose do remédio para o procedimento que você precisa fazer. Ou seja, não vai você tirar esse remédio. Beleza? E outra coisa, uma outra dica. Se o paciente estiver tomando só aspirina como método de anticoagulação, você não precisa interromper. Porque lembra, aspirina, o ácido acetil salicílico, ele não mexe com as vias intrínseca nem extrínseca. Ele só vai mexer com o tempo de sangramento. Então você consegue trabalhar em cima desse paciente. Você não altera o INR também dele. Você só altera a agregação plaquetária e num primeiro momento só que o sangue vai ter uma dificuldade para coagular, mas ele vai coagular num tempo bem próximo do adequado. Então não precisa o paciente que está usando AAS e está tomando todo dia a interromper o remédio. Nem precisa consultar o médico. Você pode fazer tranquilo. Agora, INR acima de 5, você já tem que falar para o médico. Preciso fazer um procedimento cirúrgico, faz uma cartinha, dizendo que precisa que o INR esteja abaixo de 5 se ele pode fazer alguma conduta clínica para o paciente. Tipo, diminuir a dose, trocar por outro, ou ele, o médico, suspender. Porque se você suspende, se você diminuir uma dose e o paciente tem trombose, você vai ser o culpado. Então toma cuidado com isso. Agora vamos para a resolução aqui das 5 questões que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Para, Ben. Vocês estão tendo imagens aí? Avaliação do qual o programa. Conferem? Sim. Vamos lá. Primeira pergunta. Paciente do gênero masculino compareceu em consulta necessitando de exodontia de 3 raízes residuais. 3 raízes residuais? Você não tem coroa. É só a raiz que está dentro do osso. Talvez você tenha que abrir a gengiva, cortar um pouquinho de osso em volta, fazer uma osteotomia. Ou seja, é um pouquinho trabalhoso ou às vezes você consegue fazer. Mas são 3. Relatou ser portador de hemofilia do tipo A. Hemofilia do tipo A tem deficiência qual fator? Fator 8. Fator 8. Beleza. Agora assinale a alternativa correta sobre o caso. Alternativa A. A falta do fator 7 da coagulação apresentando alteração do T. Espera aí. É fator 7 da hemofilia? Não. É fator 8. Então você já nem marca a primeira opção. Você marca o quê? Falta do fator 8 da coagulação. Podemos solicitar o coagulograma e esperar alteração no TTP ativado. É isso mesmo? O tempo de tromboplastina parcial ativado vai ter alteração por causa do fator 8? Sim ou não? E por quê? Ou é o tempo de protrombina que vai estar alterado com o fator 8? Você entende? É o TTP ativado que vai estar alterado. Então o tempo vai estar alterado. É o TTP ativado. O tempo de tromboplastina parcial ativado. Por quê? Porque ele avalia a via... Intrínseca. Intrínseca. E a via intrínseca é responsável pelo fator 8. O fator 8 pertence à via intrínseca. Então se você diminuir o fator 8 da via intrínseca, o exame que pega isso do coagulograma é o TTP-A. Que é essa mesmo. Então a alternativa 1 é B de biscuit. Questão número 2. Precisa ler as outras ou não? Posso ir na correta? Bom, vamos fazer aqui. Questão número 2. São fatores dependentes da vitamina K. Qual você marcaria como alternativa correta? É a 9, fator 9, protrombina, o fator 7 e o fator 10. Foi a Bruna? Sim. Bruninha, tá mandando aí, Bruna. Então ela marcou a alternativa E. É o fator 9, fator 10, protrombina e fator 7. Para quem ficou com dúvida, se você olhar naquela foto... Lembra que eu deixei uma fotinho lá na sala virtual da... A foto da cascata? Se você olhar quem depende de vitamina K, você vai ver aí esses 4 fatores, né? Fator 9, 10, fator 11 e 7. Maravilha. Então 2, alternativa E de Evarildo. Questão número 3. Paciente do gênero masculino compareceu com consulta necessitando de exodontia de 3... Como assim? É a mesma coisa? É. Peraí. É a mesma questão da outra. É outro paciente, professor. Puxa, necessitando também de 3 raízes residuais. É a mesma pergunta, professor. É outro paciente, professor. Bom, que seja. Na verdade, é a mesma pergunta. É. São algumas alternativas, né? Na verdade, é a B também. Se ele tem hemofilia A, é o fator 8 que está faltando. E o que vai alterar no coagulograma é o TTPA. É a alternativa B. Que estranho. Que comida de bola que eu dei. E a questão 4. Paciente necessita realizar procedimento cirúrgico do terceiro molar retido. E ele está horizontal. Ou seja, vai dar trabalho o cirúrgico. Possui história de infarto do miocárdio. Opa, será que o paciente que fez infarto usa anticoagulante? Pode ser. Cirurgia para colocação de safena, mamária e faz uso de varfarina sódica. Então, olha lá. Ele é um candidato a usar varfarina sódica. E está com NR igual a 2,5. Primeiro, varfarina sódica atua onde? Ela faz o quê? Qual é o mecanismo de ação da varfarina sódica? O que é o mecanismo de ação da varfarina? O que é o mecanismo de ação da varfarina? O que é o mecanismo de ação da varfarina? O que é o mecanismo de ação da varfarina? Está feia a coisa aí? Pessoal, tem que estudar, pessoal. A varfarina. Também conhecida como... Ele inibia vitamina K. O que ele faz? Inibia vitamina K. Inibia vitamina K. Fantástico. Ou seja, qual via fica perceptível nisso? A 9... A via... Via extrínseca. E o INR? Está 2,5. Representa aí um BO grande? Não. Não representa a gente. Vamos ver aqui. O INR faz parte do coagulograma. Alternativa C. Até aí está certo? Sim. Com este valor, o paciente está anticoagulado com risco cirúrgico de... De o quê? De... Com risco cirúrgico de... Ih, caramba. Cortou aqui. Deixa eu ver se eu acho a questão original aqui. Risco cirúrgico discreto. Discreto. Boa. Concorda comigo? Que a sua alternativa aí está certa? Sim. Esse número 2,5 é um risco cirúrgico pequeno, discreto. Então, o INR faz parte do coagulograma. E esse valor está... O paciente está anticoagulado. Ele está naquela faixa de anticoagulado. E o risco é discreto. Então, a alternativa que se marcaria seria C. Por quê? Nesse caso, pelo esquema, não é até 3,5, né, professor? O INR. É, seria. Por exemplo, a alternativa A. O INR está dentro do padrão normal. Não. 2,5 não é padrão normal. Então, você já descarta. Alternativa B. O valor aumentado do INR espera-se o aumento do TS, tempo de sangramento. É? Quer dizer que o INR aumentado é porque o tempo de sangramento ficou aumentado? Lembra que o tempo de sangramento não afeta a cascata de coagulação? Então, está fora. O INR foi observado no hemograma da INR? Não. Então, já está fora. O INR não é relevante para avaliação cirúrgica. Pode parar por aí. Então, a alternativa C de coelho. Questão 5. O paciente compareceu para procedimento invasivo e relatou estar medicado com ácido acetil salicílico. Um comprimido ao dia. Assinale a alternativa incorreta. Ou ele quer a alternativa errada. Alternativa A. Tal medicação interfere no fator 8? Não. Não, né? O AS interfere na via intrínseca ou extrínseca ou em algum fator? Não. Qual é o mecanismo de ação do AS? Ele interfere aonde? Com quem? No tempo de sangramento. Isso. Mas com quem que ele interfere para o tempo de sangramento estar elevado? Na agregação plaquetária. Na agregação. Ele mexe com a plaqueta, com a agregação de plaquetas. Então, a alternativa errada está já na A. Mas vamos ver a B. Tal medicação interfere na agregação plaquetária aumentando o tempo de sangramento. Beleza. Isso seria. Está certo. Seria certa. É esperado que o uso desta medicação não alfete significativamente o TP nem o TTP. Apenas o TS. Correto. Não há necessidade de interromper por ser preventivo e manter níveis normais de TTP e INR. Perfeito. Caso o profissional esteja com dúvida, o mais prudente seria contactar o médico do paciente para esclarecer o dilema. É. Seria. Vai. Correto. Já que o profissional está com dúvida, antes ele contactar com o médico do que ele tentar resolver sozinho, querer tirar ou fazer alguma outra baboseira. Então, em casos, assim, realmente que você não sabe o que fazer, infelizmente você tem que contactar o médico e assumir o quanto que o dentista não sabe atender paciente com problema sistêmico, né? Mas a alternativa, então, errada seria a alternativa A de... Acabou. Pessoal, alguma dúvida? Tá de boa? Foi tranquilo? Doeu muito? Não. É, o assunto, você vê, o assunto não é para criança, é para adulto. Agora, dá para estudar? Dá. Se você pegar essas videoaulas, dá para você ter uma boa noção. O que eu sugiro? Você já teve farmacologia? Vocês já tiveram? Sim, já. Farmacologia falou alguma coisa de anticoagulante, alguma coisa assim, não? Falou. Se falou, ele tem que se basear na aula de cascata, tem que saber o coagulograma, né? Então, vale a pena revisar o que o anticoagulante faz, quais são os mais comuns que o paciente usa. Heparina, varfarina, que é o Marevan, tem o Xerelto, tem vários outros mais novos ainda, né? Lembra que tem aqueles que mexem diretamente com o começo da via comum, que é o 10, né? Inibindo as duas, todas as duas vias acabam inibindo, né? Então, esse assunto é de extrema importância, eu espero que vocês estudem esse assunto, porque pode cair numa avaliação futura, que a gente possa fazer isso presencial ou não, não sabemos a evolução disso. E eu espero que vocês, qualquer coisa, tirem as dúvidas que vocês puderem, estarei à disposição, quinta-feira que vem a gente vem com outro tema, tá? No mesmo horário de sete horas da noite, se tiver ainda nesse esquema, a gente vai entrar com outro tema. Então, participem, avise os colegas e continue participando das atividades, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, alguém quer fazer alguma colocação? Eu não sei, a gente ainda vai depender da determinação do nosso coordenador, né? Se vai ser online e tal ou não, a gente vai ver uma avaliação disso. Tá acabando, vai ver? Aí, quando for a data, eu vou avisar pra vocês, falar, pessoal, vai ser semana que vem, vai ser uma avaliação e tal, e aí vocês vão fazendo, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e revejam, tá? Depois eu vou disponibilizar as três partes lá. Ah, eu não posso mais disponibilizar na sala, viu? Porque já tá lotando o Google Drive. Eu vou disponibilizar de outra forma, eu vou mandar um link, de repente, lá na sala, pra você baixar no seu computador do OneDrive, por exemplo, né? De outra nuvem. Então, eu vou disponibilizar link lá, tá bom? Tá. Então, gente, muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro, quinta-feira que vem, sete horas. Tchau, pessoal. Obrigado, boa páscoa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa páscoa pra vocês. Boa noite, boa páscoa. Coma pouco ovo. Eu não comi, mas eu não comi pouco, enfim. Tchau, gente, tudo de bom. Tchau, Luiz. Tchau, tchau.